Vamos começar esse negócio ou não vamos, hein? Caramba, hoje eu queria fazer a live às 6. Um pouquinho diferente, 6 para... 19 e 38. Fala, meu povo! Boa noite para vocês! Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez na nossa décima aula de aquecimento para o desafio da fluência nas partituras. Vamos nessa. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Colocar para rolar lá no Instagram, que hoje o bicho vai pegar, hein? Hoje o negócio vai ser quente, fervoroso. Vou contar coisas que nem no desafio vão ser faladas. Fica de fora dessa live aí, você que acha que o negócio é só chegar e ficar de boa na lagoa. Coisas que só aqui vão ser contadas. Nem no desafio o pessoal vai ficar sabendo não, hein? Então você que está comigo aí no aquecimento, fervendo já, né? 10 aulas de aquecimento, você não está aquecido, você está fervendo. É isso aí. Boa noite, Vilma, Cleiton, Disse, Luiz, Terezinha, Jorge, Clair, Valdo, Fernando, Milton, Cristiane. E quem mais chegou e ainda não deu seu boa noite? Ué? Calma aí. Tudo voltando. O que é que voltou? O que é que caiu? Pico de luz? Mas eu não estou... Aqui eu não estou percebendo não. Galera! Ixi! É, mas para mim não tem como rolar. Caiu o total? Caiu o total? Calma aí, galera, que está tendo um pequeno probleminha técnico aqui na televisão. A televisão está desligando e ligando. Minha segunda tela. Vou botar para lá de novo. Pode ser aqui, ó. Só um segundo. Deixa eu ver agora se vai manter. Não pensei que era pico de luz, mas não é pico de luz, não. Deixa eu só ajustar aqui na tela. Um segundinho. Pronto. Peguei aqui no lugar certo. Então vamos nessa. Está travando? Parou. Parou de travar aí. Já falaram para mim que parou de travar. Ainda não comecei o assunto, então está tranquilo. Ainda dá para fluir, ó. Ixi, mas está tendo alguma coisa aqui com... Espera aí, galera. Só um segundo. Vamos ver se agora segura. Se não segurar, não tem problema. Eu faço aqui de outro jeito. Tudo se dá um jeito. Por isso que o desafio principal é gravado. Porque gravado não tem esses problemas. Pronto. Então agora eu vou dar meu jeito. Última chance para dar errado. Então vamos nessa. Isso aqui eu tenho que botar em outro lugar. Só um segundo. Que eu vou ter que ajustar aqui onde eu vou pegar aqui o negócio. Dispositivo, tela. Tela vai ser... Sony não. Mute mesmo. Show de bola. Show. Todo mundo me vendo, né? Tudo tranquilo. Galera, foi mal. Desculpem aí o transtorno. Mas eu tive um probleminha técnico aqui que eu não sei o que está acontecendo com a televisão. Que ela está fechando. Aí a aba muda para tudo quanto é lugar. E aí eu me perco um pouquinho. Mas deixa eu só conferir aqui se está tudo certo. Aqui está a tela do OBS, onde eu vejo todas as coisas. Jogar a tela do OBS para o outro lado. A televisão está dando esse crack. Está me atrapalhando. Então tira ela para não dar crack mais. Isso. Aí vamos jogar OBS para cá. Aqui eu falo com todo mundo. Aqui eu mudo. Show. Temos aqui esse dispositivo. Aqui vocês estão vendo partitura? Vê se vocês estão vendo partitura. Fala comigo. Estou vendo partitura. Só para saber se está vendo o que tem que ser visto. Show de bola. Já recebi aqui a informação de que está vendo partitura. Agora não. Agora está vendo o meu OBS. Então vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos a mais uma live do canal Fórmula da Partitura e do Instagram Pedro Prazeres Músico. Hoje você está no aquecimento. Na décima aula de aquecimento para o desafio da fluência nas partituras. Um evento 100% online gratuito. Onde eu vou ensinar a minha metodologia para que você saia de onde você esteja. e alcance a fluência nas partituras. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Ou que você já tenha tentado de tudo e ainda não tenha conseguido alcançar a fluência. Por mais que você já tenha lido centenas de partituras e ainda seja aquela coisa travada e triste. É assim de dar vontade de a gente rasgar a partitura ou quebrar o instrumento na cabeça de alguém. Bom. Não quebra o instrumento e não rasga a partitura. A gente vai resolver essa parada. Lembrando que o desafio vai começar dia 25 do 3. Segunda-feira a gente já começa. E a gente vai ter aulas gravadas para a galera que já domina a partitura. Mas quer alcançar a fluência. Já sei ler, mas não sou fluente. Então você vai ter aulas gravadas. E o pessoal do Ao Vivo vai ter que vir comigo aqui. No fight, der ruim, a gente vai dar ruim todo mundo junto. Der bom, vai dar bom todo mundo junto. Não tem como fazer a gravada para os dois que aí realmente ficaria muito pesado para mim. Mas um grupo já tem o gravado e o pessoal do Ao Vivo também vai ter Ao Vivo. E eu prefiro colocar o pessoal do Ao Vivo. Pessoal iniciante no Ao Vivo. Porque assim eu posso tirar as suas dúvidas. E normalmente quem é iniciante tem muito mais dúvida do que quem já entende bastante de partitura. Mas não alcançou a fluência. A pessoa vai entender, vai fazer assim, caramba, era isso? Pô, era isso que estava faltando. Agora eu vou ficar fluente nesse negócio. No entanto, a galera que está começando já fica tipo, nossa, mas eu não entendi nada. Pedro, eu não entendi nada. Ai, eu não entendi nada. Eu falo, calma, eu vou repetir aqui para você. Eu repito lá. A gente vai ter aquela comunicação maravilhosa. Bom, hoje especificamente a gente vai falar sobre uma coisa que não vai ser falada no desafio. Olha só que coisa sensacional. Você que está aqui agora, você vai ter oportunidade de ver coisas que não vão ser conversadas durante o desafio. Por mais que o desafio seja um curso que vai do zero ao avançado, tem certos detalhes que superam até o avançado. Vai o avançado do avançado do avançado. E hoje eu vou pegar esses detalhes do avançado do avançado do avançado e vou trazer aqui para vocês. Então, vocês com esse material vão juntar com o que vai rolar no desafio e vão ter a trajetória infinita. Até você não querer mais aprender esse negócio. Eu falo, não, agora eu já aprendi tanto que eu não estou nem mais usando na partitura. Então, está bom por aqui. Então, você vai chegar nesse momento. Bom, deixa eu trazer aqui o índice da nossa aula, por favor, com licença. Estão vendo aí o índice da aula? Deixa eu ver. Cadê o comentário? Cadê o comentário do povo? O comentário do povo está para cá. Beleza, estou vendo. Ok, normal, tranquilo, sim. Estou vendo, ok. Estou vendo a partitura. Show de bola. Me fala aí, deixa eu quero saber aí. Quem é VIP? Quem é VIP? Quem é VIP no desafio? Quem não está sabendo o que é VIP, fica tranquilo. Daqui a pouco eu explico. Quero saber quem é VIP. Coloca aí para mim. Quem é VIP e quem não é? Vamos nessa. Primeiro para cá. Esse PDF ficou show de bola, hein? A galera que vai ter acesso a esse PDF dessa aula vai se dar bem. Vamos lá. Segredos dos padrões rítmicos que nem no desafio serão revelados. Primeira coisa. Você enxerga, mas não vê. Na verdade, esse título era para ser outro, porque eu vou contar uma história que não é bem isso, não. Mas a gente vai linkar uma coisa com a outra e vai dar certo. O que é e o que não é essa aula será mesmo tudo diferente. Os padrões rítmicos e os compassos. O que são os padrões rítmicos? Os padrões rítmicos do compasso simples. Os padrões rítmicos no compasso composto. O que são os padrões dos compassos alternados. Simples alternado, composto alternado. O que são, de fato, as que alteras. E a ordem de aprendizado dos padrões e compassos. Simplesmente, essa aula eu vou te dar um panorama geral de tudo que existe de leitura rítmica para você aprender. Fora isso, é algo que não acontece. Fora isso, é algo que não acontece e provavelmente não vai acontecer para você. Então, você vai ter um material assim, absurdamente sensacional nas suas mãos. E por que, né? O que é essa aula? O que é e o que não é essa aula? Deixa eu colocar. Ué, eu não mostrei para vocês. Agora eu vou mostrar aqui o índice novamente. É porque eu virei para cá para falar o índice, mas não mostrei. Segredos dos padrões rítmicos que nem o desafio serão revelados. Você enxerga, mas não vê. Os padrões rítmicos e os compassos. O que são os padrões rítmicos? Os padrões rítmicos do compasso simples. Os padrões rítmicos no compasso composto. O que são os padrões nos compassos alternados. O que são de fato as que alteras. E a ordem de aprendizado dos padrões e compassos. Bom, então vamos nessa. Eu vou colocar minha tela aqui de novo. Eu não posso esquecer de mudar porque agora eu não tenho o feedback da tela. Eu não sei se eu estou mudando ou se eu não estou mudando. Então vai ficar um negócio assim. Se por acaso eu não estiver fazendo direito, comenta comigo aí que de repente eu recebo um feedback. Deixa eu ver aqui se eu consigo receber um feedback aqui no... Ah, preciso colocar para carregar o celular. Só um segundo. Que aqui eu vou ter o feedback do que está rolando. Então não tem preocupação. Acontece, galera. Um probleminha ou outro faz parte da vida. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no YouTube. Estou aqui, estou aqui, tá? Só pegando aqui o feedback para garantir que vai estar rolando tudo certinho para vocês. Beleza. Eu só tenho que tirar aqui. Vamos, Anali. Vai dar tudo certo para você. Vamos resolver esse problema com os padrões. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Aqui eu fiz bem. Opa, eu quero play. Não, eu quero ver os comentários. Poxa, eu tirei os comentários, pô. Comentários que são legais. Aqui. Agora sim. Ah, meu Deus do céu. Aqui, pronto. Aqui eu consigo ver todo mundo. Raquel Lourenço. Não estou vendo a partitura. Mas agora eu não estou mostrando a partitura mesmo, não. Agora aqui eu e você. Vamos lá. Você enxerga, mas não vê. Vamos começar aqui com uma história que vai dar a moral dessa aula. Uma vez, eu não sei se vocês sabem, mas eu já trabalhei no circo. Já fui artista de circo. Durante 10 anos eu fui artista de circo. Na verdade, continuo sendo sem... Agora eu não estou praticando, mas isso a gente não deixa de ser, né? Apesar que eu estou um pouquinho fora de forma. E um dia, quando eu entrei na escola de circo, na verdade, que eu fiz escola de circo aqui no Rio de Janeiro, na Praça da Bandeira, a primeira coisa que os caras pediram para a gente fazer, logo no primeiro dia, foi assim. Olha só. Vocês têm que encontrar a caixa de salto mortal. Foi o primeiro pedido. Se você entrar na escola de circo aqui do Rio de Janeiro, eu já estou te contando isso. Se por acaso você quer ser do circo, já pega essa manha. Olha só. Se você entrar lá na escola de circo, eles vão pedir para você procurar a caixa de salto mortal. E eu vou falar para vocês onde é, mas primeiro eu vou mostrar como é que foi. Eu vou falar para vocês, já vão saber onde fica a caixa de salto mortal, mas eu vou explicar como funcionou. A gente começou a procurar. A gente procurou pelo pátio. A gente subiu no trapézio. A gente subiu no mastro. A gente procurou em volta da cama elástica e nada de encontrar a caixa de salto mortal. Isso era uma hora da tarde. Que tinha o turno da tarde e tinha o turno da manhã. E a gente está lá no turno da manhã, procura... Foram pelo menos umas duas horas. Pelo menos umas duas horas procurando a caixa de salto mortal. Aí os veteranos voltaram. E sabe o que eles falaram para a gente? Primeiro eles riram da nossa cara. Ah, é muito bobo, não sei o que. Aí eu falei, cara, esses caras estão de sacanagem. Isso aqui vai dar ruim. A gente vai cair todo mundo na porrada aqui, porque eu não estou gostando desse negócio não, porque esses caras estão me zoando na minha cara. Estou gostando, não. Mentira, não pensei em nada disso. Aí eles chegaram e falaram para a gente, sabe por que vocês não encontraram a caixa de salto mortal? Aí a gente, pô, por que? O que foi? Qual foi? Por que a gente não encontrou? Porque não existe a caixa de salto mortal. Sacou? Não existe. Como é que você vai encontrar uma coisa que não existe? Por isso o título aqui da introdução, Você Enxerga Mas Não Vê? Na verdade, você está procurando alguma coisa que não existe. Quando você não sabe de fato o que são os padrões e como eles acontecem em todos os compassos, você pode estar querendo aprender uma coisa que não condiz com a realidade. Então você pode estar buscando algo que não é real. Se você está buscando algo que não é real, você nunca vai encontrar, porque esse algo não existe. E quando você aprende os padrões, você descobre o que de fato existe em tudo que está escrito de leitura rítmica nas partituras. Então, a gente vem no o que é e o que não é essa aula. Essa aula é exatamente a aula onde eu vou abrir essa caixa e você vai ver de fato o que existe dentro dela, mas uma caixa que realmente existe, não uma caixa de salto mortal, que é a que muita gente está procurando. Por isso que a galera fica dando voltas e voltas e voltas e voltas e não chega lá. Pô, por que eu já li tantas partituras e eu ainda não consegui aprender? Por que eu estou um ano e tem aluno do Pedro que com um mês ficou fluente? Por que eu estou cinco anos e tem aluno do Pedro que ficou um mês fluente? Por quê? Será que o aluno do Pedro tem alguma coisa mais especial? Até tem, né? É meu aluno. Mas não é só isso. Tem alguma coisa por trás que essa pessoa está vendo que você ainda não está vendo. E é isso que a gente vai expandir aqui nessa aula de hoje. Vamos lá. E a grande pergunta é Será mesmo que tudo é diferente? Eu canto no coral e usamos partitura. Me formei muitos anos atrás no básico de teoria musical, mas esqueci muita coisa. Então vamos relembrar. É isso. Será mesmo que tudo é diferente? Será que o compasso simples é diferente, totalmente diferente do composto? É diferente do composto? Que é diferente do alternado? Que as que alteram são completamente coisas do outro mundo? Vamos lá. Será que é tudo diferente mesmo? E aí que mora a grande questão. Que nessa aula eu vou provar para vocês que não. É tudo muito mais parecido do que você pode imaginar. Então quando a pessoa fala Eu não sei o simples Ou eu não sei o composto Ou eu não sei que altera Mas eu sei o simples Ou eu sei o composto, mas não sei o simples Eu sei o composto, mas não sei que altera E eu olho e falo Tem alguma coisa estranha Porque se tudo é praticamente a mesma coisa Essa pessoa pode não ter entendido A chave que vai virar completamente A visão dela sobre a partitura Que no caso vocês vão entender No caso vocês vão sair daqui Com a mente totalmente expandida Em relação a esse assunto Então vamos nessa Os padrões rítmicos e os compassos O que são os padrões rítmicos? Deixa eu trazer agora a tela para vocês Pronto, a gente já está na tela Só que aqui vocês estão vendo o meu OBS Aqui é o negócio de cientista maluco para dar aula, né? Não, tem que dar uma moral para o professor Você vai falar assim Caraca, meu irmão Olhei para esse negócio aqui Fiquei até com vertigem É, meu parceiro O que a gente não faz para dar aula para o povo? Então vamos nessa O que são os padrões rítmicos? Deixa eu colocar aqui bem bonitinho Deixa eu ver se está ok aqui para todo mundo ver Eu acredito que é igual Não, não é questão de acreditar não, Fernandão Aqui a gente vai saber Eu não quero ninguém acreditando Eu quero que vocês saibam Aqui, tudo que a gente vai conversar aqui No desafio Tudo que eu vou apresentar para vocês Eu não quero que vocês acreditem em mim Eu quero que vocês saibam Não quero crença Não quero ninguém Ai, eu quero estudar com Pedro porque eu acredito Não, não venha por crença não Eu quero que vocês tenham certeza Bota Pode botar a lógica de vocês Na frente da emoção e da razão Por quê? Agora é a hora De vocês quebrarem completamente Qualquer coisa que está amarrando A possibilidade de vocês Serem músicos que leem Tenham uma leitura normal Saudável Então assim Não pode ser mais É, vou testar para ver Vou tentar ver se dá certo Agora é a hora de dar certo O Pedro está te chamando para dar certo Então você tem que olhar e falar Cara É isso mesmo, meu irmão O negócio é verdadeiro Olha, eu estou vendo E o que eu estou vendo É o que eu estou vendo Não é tipo Eu estou vendo Eu não estou entendendo Mas eu vou acreditar Porque o Pedro É o cara que está fazendo a live E, pô Tem muita gente participando Tem um monte de gente inscrito Não, 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 não Acabou Joga todos os meus inscritos fora Joga todos os meus seguidores fora Joga todo mundo Que está na live Finge Já fora não Não vou jogar vocês fora Mas finge que está oculto Você só consegue ver Que tem você Você e o conhecimento A minha voz está aqui por fora E é você decidindo Se isso aqui faz sentido Ou se não faz Show de bola É claro Eu vou mostrar para você Sempre que a coisa funciona Porque funciona E eu vou te trazer provas Porque funciona O tempo todo Também faz parte Você também precisa disso Para você tomar as suas decisões Vamos nessa Padrão rítmico É um conjunto de figuras rítmicas E esse conjunto de figuras rítmicas Ele é determinado Por uma série de questões Por exemplo Ser fácil de ler É uma observação Um padrão rítmico Precisa ser fácil de ler Dois Um padrão rítmico É alguma coisa Que foi construída Na história da humanidade As pessoas começaram a escrever As pessoas não usavam Todas essas figuras rítmicas Começaram a acrescentar Novas figuras rítmicas Outras pessoas começaram A gostar do que a pessoa fazia Começaram a usar E foi disseminando Inclusive você Pode inventar alguma coisa Sobre escrita rítmica Sobre escrita melódica Sobre ornamentos Sobre expressões E se você inventar alguma coisa Que seja muito bacana E que todo mundo goste Que facilite Resolva Uma necessidade de comunicação Através da escrita Com certeza Daqui a 100, 200 anos As pessoas vão estar usando Em todas as partituras Aquilo que você inventou Então tudo isso aqui Foi inventado pelo ser humano Nada disso aqui Foi escrito em pedra Então existe a possibilidade De ser diferente no futuro E você tem a possibilidade De criar também Só que obviamente Você não está nem preocupado Em criar Você está preocupado Em aprender o que já criaram Basicamente a minha vida é isso Tentar aprender O que o povo já criou Eu fico Ah o cara criou o negócio Eu só estou tentando aprender E ainda estou tomando surra Eu fico puto com esse negócio Não não Quem fica com raiva desse negócio Tu nunca parou para pensar assim Tu está Aprendendo alguma coisa Tomando uma surra Aí tu olha o cara Que está te dando aula E tu fala Cara esse maluco Criou esse negócio aí Que ele está me dando aula Pelo amor de Deus Eu estou aqui tomando surra Eu fico com raiva Quando eu penso isso Eu fico com raiva pra caramba Mas vamos Então ó É alguma coisa Que precisa ser fácil De ler Obviamente A relação A essa noção de fácil Vocês ganham Depois de um certo treinamento É É uma coisa Que foi construída Ao longo do tempo Então É uma convenção É uma convenção E basicamente É um conjunto De figuras rítmicas Que tem um som definido Um conjunto De figuras rítmicas Que tem um som definido E esse som Se relaciona com os tempos Tempo Isso é o tempo Beleza Se alguém tem dúvidas Sobre tempo Tem a aula de figuras rítmicas Que foi a preparação Do aquecimento Na segunda-feira Vai lá Já olha essa aula Tem dúvida sobre compasso? Vamos falar muito sobre compasso? Na aula da semana passada Na segunda-feira Foi uma aula sobre compasso Vai lá Também já estuda Então aqui Eu vou mostrar pra vocês Três padrões A gente tem esse padrão aqui Que é um padrão Do nível de subdivisão De semicolcheia Pedro não sei o que é isso Acho que foi a aula Sem ser a passada A outra Eu falei sobre níveis De subdivisão também A gente tem por exemplo Aqui um padrão Do nível de subdivisão De colcheias Aqui a gente tem um padrão Do nível de subdivisão De semínimas Então a gente tem Três notas Que formam Um padrão Uma palavra do ritmo Igual se escreve Com palavras Em português Também se escreve Com palavras No ritmo Porque o ritmo Ele precisa ser observado Como uma linguagem E não como Um conjunto matemático Que a pessoa resolve Nota por nota O que seria a mesma coisa De soletrar em português A gente não faz isso No ritmo Quem faz isso Normalmente trava Quem ler por blocos Que são os padrões rítmicos São as pessoas Que conseguem ter fluência No ritmo da partitura E por consequência Na fluência Nas partituras Porque o básico É você conseguir Ter fluência Nas partituras É o básico Para você ter fluência Nas partituras É você desenvolver A leitura rítmica A leitura rítmica À primeira vista Bom Mostrei aqui para vocês O que são os padrões Vocês já tem uma ideia Do que são os padrões Existem mais de 500 padrões Por isso que eu não vou mostrar Aqui os 500 padrões Para vocês Mas eu te dei exemplos Dos padrões principais Dos tipos de padrões principais Que a gente tem aqui No compasso quaternário Que é o compasso Que mais se estuda Junto com o binário É o que você mais vai ver Durante o seu período De aprendizado musical E a gente vem Para a questão Da estrutura Como que é estruturado O padrão rítmico Vou trazer a estrutura Do padrão simples Estrutura do padrão simples Estamos falando De padrão simples ainda Os padrões simples São basicamente Estruturados em grupos De quatro ataques Quatro ataques Quatro ataques O que é ataque? É tudo que você canta Taca, taca, taca Tata, tata Um, dois, três, quatro Beleza? Cada vez que eu Soltei uma nota Eu fiz um ataque diferente Então a gente tem Grupos de quatro Formando padrões Pode ter padrão Com dois ataques? Pode ter Pode ter padrão Inclusive com um ataque só A gente tem aqui O caso de um padrão Com um ataque A gente tem um caso De um padrão Com dois ataques A gente tem o caso Aqui de padrão Também com dois ataques Não tem problema Existe essa possibilidade Mas a maioria Dos padrões Quando a gente fala De padrão simples Eles seguem a lógica Dos quatro ataques Mas Pedro Olha só Você me mostrou O padrão com três notas O padrão Não tem que ter quatro ataques Na verdade O padrão Ele pode Ter um ataque só E ser um padrão No formato De quatro ataques Vamos entender isso? Tá aqui Isso aqui é uma mínima A mínima vale Duas semínimas Então eu posso Dividir essa mínima Em Duas semínimas Eu poderia Colocar essa mínima Para cá Então estou trazendo Esse ataque final Jogando ele aqui Mas a grande Questão é Que o ataque Não está aqui Mas O tempo Que ele ocupa Continua Então se a gente For ler isso aqui Vai ser Tá 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 Beleza? Teve mais um tempo Tá 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 Viu? Teve mais um estalo Para completar o padrão Por isso a gente Diz que isso aqui É um conjunto de quatro ataques É um padrão de quatro ataques Só que ele tem Tá nessa modificação Então a estrutura por trás São quatro ataques Por exemplo A gente tem aqui Semicolcheia Semicolcheia A gente poderia vir E colocar uma pausa Aqui Olha só como vai ficar Colocando uma pausa Pronto A gente colocou uma pausa Continua sendo um padrão Com quatro ataques Com a estrutura De quatro ataques Eu falo padrão de quatro ataques Não que ele só tem três Mas com a estrutura De quatro ataques Aqui O local do primeiro ataque Ocupado por uma pausa Então a gente tem Um Dois Três Quatro Também O que poderia acontecer Aqui Por exemplo Com Só que aqui Eu quero junto Para poder formar Realmente a questão Do campo visual Coloquei aqui A gente tem um padrão Também com quatro ataques Na verdade Com estrutura De quatro ataques Vai remendando Isso aí Que eu falei várias vezes A mesma frase Mas agora vou parar De falar Uma estrutura de quatro ataques Em que um dos ataques De falar que não aceita E já pode Ô mundo bom Manda mensagem Para o Manda mensagem Para o número Que te mandou Quando você se inscreve Tem um número Rosilene Dizendo que sim Quando você se inscreve Tem um número Que te manda uma mensagem Falando assim Parabéns Melhor Falta uma coisa Para você terminar Sua inscrição Que o Pedro Quer te dar Um monte de bônus maneiro Bom Bora Só tem que entrar Lá na Hotmart E aí Tem a opção lá Que você fala Com um robozinho E o robozinho Ele te dá A opção de pagar Com Pixi Tá ok? Manda ver lá Não deixa de se inscrever Por causa disso Porque agora já pode O ruim seria Você deixar de se inscrever Podendo E achando que não podia Isso é o pior de tudo Porque você ainda Vai ficar com raiva de mim Eu não quero você Com raiva de mim Pedrão a estrutura De quatro ataques Pode ser nos quatro tempos Do compasso Quatro por quatro É isso aí Vitão Foi o que eu falei aqui Quando eu trouxe aqui Esse compasso Então o compasso quaternário Ele vai trazer Dezenas Dezenas Eu ia falar centenas Dezenas de estruturas De quatro ataques Que você tem Você vai Tirar um ataque Para formar Fazer modificações Tirar um Dois ataques Para formar modificações Bom Falamos sobre estrutura Aparentemente A galera entendeu Todo mundo aqui Colocou uma dúvida Mas pegou Mesmo dentro do compasso Com três figuras Preenchendo nesse compasso Mas mesmo assim Ele é um padrão De quatro ataques Por ter um compasso quaternário Ele é um padrão Que nasce Da estrutura De quatro ataques A frase que eu estou falando Eu estou repetindo Várias vezes Uma frase Que não é a verdadeira A frase é a seguinte Ele vem De uma estrutura De quatro ataques Mas ele não tem Quatro ataques Então essa é a frase Verdadeira Pode apagar Outra da sua mente O padrão Vem de uma estrutura De quatro ataques Que é isso aqui Vem daqui Estrutura de quatro ataques Mas esse padrão Não tem quatro ataques Mas ele vai durar Os quatro ataques Eu acho que agora Eu consegui falar Do jeito exato Então vamos colocar aqui Vamos colocar no papel Ó Esse padrão Vem de uma estrutura De quatro ataques Tem três ataques Porém Tem que durar O tempo Dos quatro Ataques Que no caso Opa Que no caso Das semínimas Representam Os tempos Show de bola Eu acho que agora Ficou Ficou Mais 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 claro Ó Dadao Diz que entendeu Cristiane Síncope Tem síncope Aqui também Coloquei síncope No exemplo Esse aqui Não é síncope Não Então assim Esse padrão Vem de uma estrutura De quatro ataques Onde a gente pegou O último ataque Ao invés de colocar Nota A gente Trouxe A gente colocou A mínima No lugar Da semínima Que ela tomou O tempo Das duas Ele tem Três ataques Porque a gente vai Atacar aqui Aqui E aqui No que seria O quarto ataque A gente não ataca Porém Tem que durar Os quatro ataques O tempo Dos quatro ataques Que no caso Das semínimas Representam Também Os tempos Do compasso Vou colocar aqui Até tempos Do compasso Diminuir Pronto Eu acho que agora A gente encerrou Essa ideia Eu acho que eu posso Passar pra frente Se alguém tiver dúvida Ainda Joga a dúvida Aí Beleza Deixa eu ver Como é que tá Aqui a nossa enquete Cadê o YouTube Enquete 59% 59% É VIP 41% É não Agora me diz aí Nos comentários Por que que você Não é VIP Pra ajudar os colegas No caso Desse exemplo Essa menina Ocupou Os tempos Dois e três Não Na verdade Foi os tempos Três e quatro Aí tu não ajudou Vitão Aí tu quebrou A perna de todo mundo Ó Eu quero saber Por que que você Ainda não se tornou VIP Você que tá aí 41% Que não se tornaram VIP Qual é o seu argumento Por que não se Eu quero que você Responda assim pra mim Por que não ser VIP É melhor do que ser VIP Por que é melhor Não ser VIP Me diz assim ó Eu não sou VIP Porque Não ser VIP É melhor Por isso e isso Diz assim pra mim Não ser VIP É melhor Por isso e isso Eu quero que você Me diga A razão E circunstância De não ser VIP Ser melhor Do que se tornar VIP Porque tem que ser Não ser VIP Tem que ser melhor Do que se tornar VIP Porque o negócio É uma taxa De um real Então realmente Não ser VIP Tem que ser melhor Eu quero que tu me diga aí Nos comentários Coragem Fala mesmo Não vai ter briga não O professor vai pegar de coração Vai querer entender Qual é a razão Por que não ser VIP É melhor do que ter Sete benefícios sensacionais De quem é VIP Pela taxa da Hotmart De um real Me explica Me explica Eu tô explicando aqui pra você Agora explica pra mim também Então vamos nessa Agora a gente vai falar Sobre tamanho Só recapitulando aqui Te disse o que são os padrões Mostrei pra você a estrutura Que tá por trás dos padrões Do compasso simples Te apresentei As modificações possíveis Desses padrões E a gente tem que entender Que tem essas modificações Que esses padrões Estão ocupando espaço Dessa estrutura Apesar de modificados E agora a gente vem aqui Pro tamanho dos padrões Olha só que coisa legal No compasso simples Isso aqui vai ter no desafio Então isso aqui Quem assistiu aqui Vai falar assim Ah isso aqui eu vi lá Na aula do Pedro Vai ter aquela Aquele Estalo de memória E vocês sabem que Pra gente ter o aprendizado De qualquer coisa A gente tem que ter a repetição Porque a memória Ela vai caindo A gente repete e volta Ela vai caindo A gente repete e volta Ela vai caindo A gente repete e volta E aí chega uma hora Que você cria Um ritmo de repetição Que não precisa ser todo dia Mas aquele ritmo de repetição Ele continua Avança E você Pô parece que você Dominou aquilo de vez Pro resto da sua vida Como ser VIP Entrei hoje Fala Dadal Ó Não recebeu Não recebeu a mensagem Reclama comigo Tem um número Te mandou mensagem Falando pra você ser VIP Dá uma resposta lá Não sou VIP ainda Pois estou tentando entender A dinâmica das aulas João Robério Carneiro Tá tentando entender A dinâmica das aulas Tá Vou te explicar aqui Deixa eu explicar Fazer essa explicação aqui Eu vou ensinar Vou falar aqui pro João E vai me dizendo aí Por que que você não é VIP Qual é o sentido De não ser VIP E aí a gente tem aqui Tamanho Dois padrões A gente vai ter padrão De um tempo A gente vai ter padrão Eu estou aparecendo aqui Pra vocês Estou A gente vai ter padrão De dois tempos E a gente vai ter padrão De quatro tempos Falando de Quaternário Se a gente chegar no ternário A gente também vai ter padrão Com três tempos Até o padrão de três tempos Pode ser usado no quaternário Mas a gente vai deixar Esse padrão de três tempos De fora Pra não embolar a cabeça De vocês Mas sabem que existe Beleza Mas não é tão usado Porque a gente normalmente Divide o compasso Quaternário Na metade Então quando você divide Ele na metade Não tem como você fazer Um padrão de três tempos Na metade de lá Nem na metade de cá Porque só tem dois tempos Então a gente tem aqui Um padrão De quatro tempos Esse padrão aqui É um padrão de dois tempos Esse padrão aqui É um padrão de um tempo Mas não existe Um padrão de um tempo e meio Não existe um padrão De dois tempos e meio Não existe um padrão De quatro tempos E meio também não vai ter Três tempos e meio Os padrões vão ter Um, dois, três ou quatro tempos Eles fecham um tempo Por completo Por quê? Eles têm que fechar A estrutura de quatro ataques Caramba, agora Agora linkou, né? Fala a verdade Me diz se não Pá Caraca Os padrões têm estrutura De quatro ataques Eles não podem ter Dois tempos e meio Porque senão Não seriam quatro ataques Seriam Não seria quatro mais quatro ataques Seria quatro mais dois Aí seriam seis ataques Caramba, Pedro Realmente, cara Agora faz todo sentido Fala, fala Eu quero ouvir alguém falar Que faz sentido Não pode ser só eu Que entendi esse negócio Alguém fala Deixa eu ver aqui Eu acertei no comentário Pelo KKK Esse exemplo que eu falei Sem mínima Mínima Ó, Vitão acertou, hein? Eu, Vitão Vou até depois entender O que tu acertou aqui Mas se você falou Que acertou, acertou Acertou Bora Não acha a opção Pagar com Pix Entre em contato Com o suporte Manda mensagem aí Para o suporte, Fernanda Você recebeu uma mensagem No WhatsApp Quando você entrou Manda mensagem Para esse número Que a gente vai te atender Tá bom? Vou deixar você de fora não Quero você perto Vamos lá, Jaime Boa noite No caso do 4x4 A soma das figuras Tem que ser Tem que dar 4 sem mínimas Exatamente Tem que dar 4 tempos 4x4, 4 tempos É a aula de compasso Que a gente fez É isso aí Luiz tá certo Perfeito Então vamos nessa Agora vocês entenderam A base A base de tudo Lembrando que na aula Eu falei assim Vocês podem estar errando Porque estão procurando Uma coisa que não existe E a hora que vocês Procurarem o que existem Vocês vão ver O matrix que tá por trás De tudo que existe De ritmo E daqui pra frente A gente vai abrir O matrix Não sei quem assistiu O filme matrix O último agora que teve A gente vai abrir o matrix O que tá por trás Por trás de tudo O código secreto Que tá por trás de tudo Através Dessa concepção aqui Dos padrões Que a gente teve agora Bom, deixa eu responder aqui O pessoal que Tá brigando comigo E a gente já vai continuar Isso aqui é a resposta importante Responde do evento Ó, pra quem não tá sabendo Tem uma Ah, sim Foi o João que falou Não entendi a dinâmica das aulas João Roberto não entendeu A dinâmica das aulas Vou te explicar aqui Basicamente, João A gente vai ter um evento Que é 100% online gratuito Que vai ser na semana que vem Um curso completo De fluência nas partituras Que eu vou te dar E você vai poder participar Como iniciante Ou como avançado Se você participar Como iniciante Você vai ter aulas à noite E nessas aulas da noite Eu vou te ensinar as notas Vou te ensinar os primeiros ritmos E vou te ensinar Ler músicas Com esses primeiros ritmos Mesmo que você não toque Instrumento nenhum Tem jeito de você Mesmo não tocando instrumento Você aprender Pra depois usar Pra aperfeiçoar Seu instrumento E vão ter aulas gravadas Pras pessoas que são avançadas Quem é uma avançada? Aquela pessoa que já sabe ler Mas não é fluente Nas partituras Então eu vou ensinar Pra essas pessoas O que está travando E como que ela vai resolver E no final do evento Eu vou dar uma aula Que vai ser uma aula gravada Que vai servir pra todo mundo Tanto iniciantes Quanto avançados E nessa aula Eu vou ensinar pra você O plano prático Pra você conseguir Ficar fluente Nas partituras Em menos de 30 dias Mesmo que você esteja Começando do zero Do absoluto zero Bom Se você tiver dúvida disso Durante o evento Você vai ver várias pessoas Que eu ensinei A ficarem fluentes Nas partituras Do absoluto zero Em menos de 30 dias Então vamos nessa Esse desafio Sim, não é vamos nessa não É o desafio Aí a gente está aqui Pro desafio A gente está tendo agora Uma sequência de aulas De aquecimento Porque Como que a gente faz um evento? O evento A gente não começa num dia A gente fala assim Vou fazer um show Alexandre Pires Vou fazer um show Hoje E aí ele começa a falar hoje Pras pessoas que vão fazer um show Não funciona desse jeito Não é verdade? Algumas semanas Antes do show Ele começa a divulgar o show E chama as pessoas E fala assim Ó galera Compre ingresso Para participar do show Aí todo mundo vai Vai juntando Vai sabendo Vai comprando Aí o dia Chega um dia Ele faz o show O show é o nosso evento Então a gente Então a gente passa Duas a três semanas Chamando as pessoas Nas redes sociais Mandando vídeo Para tudo quanto é lado E as pessoas vão chegando Para esse evento Só que Ao invés de você ficar Chupando o dedo Eu faço uma coisa Eu jogo muito conteúdo Para você Para chegar 100% preparado no evento Então a gente chama isso De semanas De aquecimento A gente está na décima Aula de aquecimento Se você for aí Na playlist aqui Das aulas Você vai ver Que já tiveram 10 aulas de aquecimento Sendo que Além do desafio Que são as aulas Que você vai ter Eu também estou Oferecendo mais Alguns serviços meus Gratuitamente Além do desafio Que é a possibilidade De você ter Todas as aulas Num lugar só Num ambiente específico Para estudar Que é a Hotmart Além de você ter As aulas num lugar só Num ambiente específico Você também vai ter Aulas extras minhas Coisas que eu não divulgo Na internet Nem com link de YouTube Porque o pessoal Dá jeito de baixar Isso é coisa Que eu não divulgo mesmo Só conhece Quem participa Lá da área VIP E além disso Você também vai ter A possibilidade De baixar os PDFs Lá Sendo que A gente está lançando Aqui a nova modalidade Que quem é VIP Vai receber os PDFs Do desafio No seu privado Quem habilitou Se você é VIP Você não respondeu A mensagem Para o número do WhatsApp Que vai enviar as mensagens Você não vai receber O PDF no seu privado Tá beleza Só quem habilitou Então vamos aqui Vamos seguindo aqui Na relação Além disso Você também vai ter Um grupo de WhatsApp Exclusivo Que vai ser aberto E você vai tirar dúvidas Direto comigo Durante o evento Simples assim Beleza Ah sim Também tem um concurso Que você também Vai poder participar Um sorteio Para três cursos De leitura rítmica A primeira vista Que você pode ganhar Gratuitamente Show de bola Tudo isso Se você se tornar VIP Se você não se tornar VIP Você vai assistir o evento Vai assistir O O aquecimento E está tudo certo Vou ter cumprido Minha missão Deixa eu ver Se mais alguém Falou alguma coisa Aqui Para a gente continuar Fechou Obrigado Sou intermediário Qual aula Intermediário Eu considero Que é o avançado Eu chamo de avançado Que é intermediário Porque para mim A pessoa que não é fluente É intermediária Mas Eu jogo no avançado Que aí todo mundo Que já sabe alguma coisa Cai para dentro Na dúvida Vou assistir as duas Vale a pena Tá Vale a pena Sou baterista iniciante As aulas vão servir Para mim Você sabe Se você já sabe ler partitura Assiste a gravada Se você não sabe ler partitura Assiste a parte de ritmo Das aulas noturnas Porque eu vou ensinar notas Na pauta Na clave de Fá Na clave de Sol E na clave de Dó Não sei Porque não tem ninguém Na clave de Dó Falando que toca a clave de Dó Não vou ensinar as notas Da pauta da bateria Beleza Isso eu não vou ensinar Mas Eu vou te ensinar A ler o ritmo A primeira vista Que é uma coisa que Um monte de baterista Pode te ensinar As notas na pauta Mas te ensinar A ler o ritmo Da partitura A primeira vista Pode contar comigo Que essa aí Eu sou especialista Então vamos nessa Eu não sabia Encontrei essa aula agora Estou amando Ah que maravilha Cristiano Então se inscreve No desafio Não deixa de se inscrever Ok No link da descrição Tem como se inscrever Se você pegar o seu telefone E fizer como se fosse tirar uma foto Mira no código QR Que vai aparecer o link Você clica nele E está inscrita Então vamos nessa Agora a gente vai falar Sobre o compasso composto E vai começar a usar O compasso simples Para a gente dissecar O compasso composto E ver se tem alguma coisa Diferente mesmo Será que tem? Será que não tem? Vamos nessa Vamos começar por aqui Isso é um padrão Do compasso simples Compasso composto Perdão 12 por 8 Hoje eu estou Hoje eu estou no trocadilho Quem conseguir entender Essa aula aí No trocadilho Vocês estão bem pra caramba Vocês vão ficar fera Na partitura E aqui a gente tem Um padrão do compasso simples Você Olhando aqui Vê alguma coisa parecida? Tem similaridade Esses dois padrões O de cima e o de baixo? Pessoal não me respondeu não Quando se paga pra ser VIP? Um real É um real pra se tornar VIP E eu quero saber Qual é o motivo Que ainda não me deram motivo Pra não se tornar VIP Até agora não teve um Que falou assim Cara, eu não vou ser VIP Porque VIP é melhor Do que ser VIP Não ser É melhor do que ser Por causa disso E disso E disso Eu quero o seu argumento Eu quero que você Racionalmente fale pra mim Cara Eu tô tirando onda E não ser VIP Por causa disso Aí eu vou falar Caramba, meu irmão Todo mundo Deixe de ser VIP Porque o cara Tá tirando onda Porque ele não é VIP Ou ela tá tirando onda Porque não é VIP Eu quero que você me diga E aqui é jogo do argumento E aqui é jogo do argumento Você argumentou certo Todo mundo vai confiar em você Tem alguma similaridade? Vou tirar o ponto aqui Só pra Só pra ver se tem Alguma similaridade Parece a mesma coisa? Parece a mesma coisa? Eu vou voltar o ponto Ficou um pouquinho diferente Não ficou? Mas simplesmente Isso aqui Se eu alterar O andamento Nem alterando o andamento Precisa nem alterar o andamento Vou tocar isso aqui de cima Tá, tá, tá Beleza? Vou tocar isso aqui de baixo Não tá na mesma música Imagina que isso aqui é uma música E isso aqui é outra Então não tá na mesma pauta Aqui no mesmo papel Porque É... Pra ensinar Não vou colocar em 300 papéis Imagina que isso aqui é outra música Toquei a primeira Vou tocar a segunda Tá, tá, tá Agora eu vou tocar a primeira Tá, tá, tá Vou tocar a segunda Tá, tá, tá Vou tocar a primeira Tá, tá, tá Ou seja O compasso composto e o simples Quando a gente fala Dos tempos do compasso Os padrões são Completamente iguais Completamente iguais Inclusive na execução A execução é a mesma Você tem o ponto Porque é uma questão Da matemática mesmo Que não tem nada a ver Com o que a gente usa Pra ler de verdade A gente tem o ponto Porém As estruturas são idênticas Daí a gente já tirou A primeira coisa diferente Que a gente poderia procurar Menos uma coisa diferente Isso quer dizer Se você aprende o simples Você já sabe Você já sabe parte do composto Não é verdade? Isso aí Primeiro é o simples E o outro é o composto Aí Pontuado Tudo igual Sim, sem o ponto Mas Mesmo com o ponto Se eu tocar O mesmo tempo O mesmo beat E não for a mesma partitura Vai soar tudo igual 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 Com ponto Com ponto ou sem ponto Não tem ponto certo Para fazer a coisa Não funcionar Agora vamos aqui Em outra situação Olha isso Esse aqui é o padrão Do compasso Simples Esse aqui Também é um padrão Do compasso Simples Vamos ignorar Essa pausa aqui Só um segundo Vamos ignorar Essa pausa Olha só Esse padrão Aqui de baixo Parece Com isso aqui Olha aqui Vou mostrar Para vocês Padrãozinho Separado Padrãozinho Separado E aqui tem Uma colcheia Se eu juntar Esse colchete Com isso aqui Olha só O que vai acontecer Ficou parecido Idêntico Tem uma relação Diferente Com os tempos Até tem Mas eu vou Ser sincero Para vocês Na hora que você Executa Você pode Pensar Nisso aqui Que isso aqui Vai dar certo O que eu estou Querendo dizer Você que é inteligente É muito mais fácil Você aprender menos Do que você aprender mais Em velocidade Você aprende primeiro O mais simples Separando tudo direitinho E depois você junta Para fazer o mais complexo Não é à toa que as palavras Simples E composto Elas são muito bem colocadas Simples Aprende pelo simples Aprende do jeito Aprende do jeito mais simples Faça a sua vida Ser simples Por que você não domina o simples É tão simples Começar pelo simples Né E o composto não O composto já é a mistura Mistura de mais coisa A mistura de mais coisa Acho que essa palavra Também Puf Pegou tudo Fala-se não Fala-se não Fala-se sim Eu quero saber aí Até agora Ninguém me deu um argumento Falando para mim Por que não ser VIP É melhor Sinceramente Não estou entendendo Tem que ter um motivo Gente Agora a gente vem aqui Para outro ponto Não, não Para outro ponto não Vou te mostrar mais uma situação Mais um exemplo Temos esse padrão aqui Com mais uma colcheia E temos esse padrão aqui Com mais uma colcheia Exatamente a mesma coisa Se eu pegar Juntar Tá feito Olha aí Caramba Pedro Mas é tudo Uma coisa Quer dizer que eu já lia Com o passo composto Eu não sabia Claro Se tu leu isso aqui Uma vez na sua vida Você já leu um padrão De compasso composto E nem sabia E achava que você Não sabia Com o passo composto Na verdade Pode ser que você Não esteja lendo Isso aqui do jeito certo Não está vendo Isso aqui De forma correta Que é através dos padrões Não sou VIP Do nosso Do nosso aquecimento Mas é basicamente Mas é basicamente isso O compasso 6x8 Ele tem dois tempos E o tempo é preenchido Pela semínima pontuada Então quando você Então quando você tem Uma pausa Da semínima pontuada Você tem a pausa De semínima pontuada Isso não vai fazer Total sentido ainda não Mas Você tem que saber Que Se eu tiver Duas pausas aqui Vão ser Uma pausa De semínima pontuada Mais uma pausa De semínima pontuada E cada tempo Está preenchido aqui Por completo Isso aqui preenche Um tempo inteiro Isso aqui preenche Um tempo inteiro Do compasso Show de bola Olha isso Primeiro Os padrões Eram idênticos Depois Os padrões Eram Gêmeos Bivitelinos É um gêmeo Bivitelino Não pode falar Que é um gêmeo Bivitelino Aqui era gêmeo Gêmeo mesmo Só pela pinta Do nariz Que o pessoal Sabia que Não era A mesma pessoa Aqui não Aqui não é gêmeo Mas é bivitelino Concorda ou discorda Você que está assistindo Eu já li Mas não sabia Já leu Mas não sabia Você já leu Mas não sabia Me explica isso aí Agora eu não entendi não Agora você que me complicou Chegamos aqui agora Nos compassos alternados Já? Ah Agora a gente já vai Para os compassos alternados Bom Resolvemos Todos os problemas Com semínimas Resolvemos Todos os problemas Com semicolcheias No compasso Composto Agora a gente vem aqui Para os padrões E compassos alternados Deixa eu ver aqui Deixa eu ver como é que está Nossa pesquisa 46 Já calculei Já calculei Encontrei o compasso Cheio Calculou Está boa de cálculo Como sou iniciante Realmente não faz sentido Agora Pois não sei Nem o que é ponto É Rony Drummer Agora Essa aula aqui Você não vai entender Muito não Eu estou revezando Tem aula que é para iniciante Tem aula que é para avançado Aula para iniciante Aula para avançado Aula para iniciante Aula para avançado Aí todo mundo está tendo um pouquinho Tem várias aulas para iniciantes Quer ver uma aula boa? Vou te dar uma dica Assiste a aula Espera aí Deixa eu colocar aqui Quer ver uma aula boa? Vou te dar uma dica Assiste a primeira aula Dessa semana E a primeira aula Da semana passada Assiste essas duas Porque você é baterista Então essas duas aulas Vão assim Te levar para outro nível Só nelas E depois completa no desafio Bom Igual os dois Até agora O único argumento Para não se tornar VIP É porque não tinha um link De ser VIP Eu vou arrumar Esse link aí Será que você consegue Encontrar o link? É Então manda ver Vamos nessa Conferir aqui Quero o argumento Igual os dois Isso aí Marcão Rosilene acertou Deixa eu ver como é que está O pessoal do Insta Aqui para a gente continuar Salve Fala meu irmão Tudo tranquilo Galera chegando lá Show Estou aprendendo no órgão Professor Isso aí Olha uma coisa legal Do que a gente vai aprender No desafio Que depois que você dominar O que faz você ficar Fluente em um instrumento Você pode começar A tocar outro instrumento Amanhã Você vai usar do mesmo jeito Já vai começar Estudar aquele instrumento Lendo partitura Parada assim Bem bacana mesmo Amanhã não Na segunda-feira Hoje eu estou rei Hoje eu estou rei mesmo Não tem como Não tem como Vamos lá Vamos continuar aqui Com a nossa explicação Chegamos aqui no compasso 5 por 4 e 4 por 4 O que é o compasso 5 por 4 afinal? E o que é o compasso 7 por 4? Era 7 por 4 Falei 4 por 4 Hoje vocês relevam Relevam porque Tem dias Então estamos aqui 3 por 4 5 por 4 2 por 4 5 por 4 Já respondeu para muita gente Então assim Vou falar um pouquinho Para ajudar Quem ainda ficou aqui pescando O compasso 5 por 4 Que é um compasso alternado Ele É uma contagem alternada Interna Por isso que ele é chamado De compasso alternado Porque dentro dele Se alternam contagens Então o compasso 5 por 4 É 3 mais 2 Ou 2 mais 3 Nesse caso aqui Eu trouxe exemplo com 3 mais 2 E o que a gente faz Para escrever o ritmo Dentro do compasso 5 por 4? A gente usa os padrões Relacionados Ao compasso que está ali Predominante na alternância O que significa isso, Pedro? Que se a gente estiver fazendo 3 mais 2 A gente vai fazer Padrões do 3 por 4 Com padrões Do 2 por 4 Saca só Saca só E vai ser sempre Desse jeito Sempre, sempre, sempre Absolutamente No dia 25 vai ser Que horas? Concordo Vou assistir as primeiras aulas Maria Madalena Isso aí, manda ver Lembrando que o desafio É só a partir do dia 25 A aula noturna Vai depender do meu cronograma De aulas particular E de grupos Que eu dou aula também Então não tem horário certo Vou tentar fazer 8 horas Mas se eu tenho aluno E tenho grupo Para dar aula A preferência é deles Gente Não tem jeito Tá, beleza? Eu faço aqui Eu me desdobro ao máximo Mas Tem coisas que a gente Não pode deixar passar E isso vai funcionar Sempre No compasso 5 por 4 Olha aqui Outro exemplo Um padrão de 3 por 4 Um padrão de 3 por 4 No 5 por 4 O 5 por 4 não está aqui Porque ele está no início Do compasso lá Um padrão de 2 por 4 Um padrão de 2 por 4 Aqui você já olha A pessoa que entende Dos padrões Ela já sabe Que essa música Você está contando 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2 Vamos ver como funciona No 7 por 4 A mesma coisa Um padrão de 4 tempos Um padrão de 4 tempos Um padrão de 3 tempos Um padrão de 3 tempos É um 7 por 4 clássico 4 mais 3 Um padrão de 4 tempos Outro padrão de 4 tempos Um padrão de 3 tempos Outro padrão de 3 tempos Assim funciona Tem um link não? Ah no whatsapp? Cadê? Estou vendo aqui galera O pessoal que pediu o link Para se tornar VIP Não estou vendo Comenta aí de novo Por favor Calma aí que está chegando Estou usando o whatsapp Como copiar o QR Para operar o pagamento Não Não é por QR não Para se tornar VIP Vai ser um link Que a gente vai mandar Está chegando O link vai chegar A hora que chegar aqui Eu boto ele lá em cima Destaco ele para vocês Não sei se está colando Não está colando Vamos lá A armadura está errada Está 4 por 4 A armadura está errada Está 4 por 4 Está 4 por 4 não é armadura Está Edgar Então primeira coisa 4 por 4 É fração de compasso Mandou de novo o link? Está mandando nessa live? Então você não é inscrita Não está podendo comentar Ué, mas cadê o comentário Que eu não estou vendo aqui? Olha aqui, pode ver Confere aí Confere aí galera Vocês estão vendo o link Aí nos comentários Que eu não estou vendo não Irmão, vamos continuando É... Isso Edgar Edgar corrigimos aqui, né Edgar? A gente não está falando De armadura Porque armadura é outra coisa Fração de compasso É o 4 por 4 Temos aqui o 4 por 4 3 por 4 4 por 4 3 por 4 E aqui dentro do 7 por 4 A gente também tem 4 por 4 3 por 4 4 por 4 3 por 4 Ou seja Se você sabe tudo De 4 por 4 E sabe tudo De 3 por 4 Você sabe tudo De 7 por 4 É a mesma leitura É a mesma leitura do padrão De 4 por 4 É só você ler o 4 por 4 Aqui E ler o 3 por 4 Aqui Acabou Entendeu? Se você sabe 4 por 4 E você sabe 3 por 4 Você sabe ler isso Agora Se você não sabe o 4 por 4 Não sabe o 3 por 4 E quer saber como é que faz Para ler isso Aí você vai participar Do desafio Desafio Começa na segunda-feira Meu filho Agora chegou o link Galera Vamos fixar esse link Calma aí Eita Eu entrei e põe no link Calma aí Caramba Vamos lá Vou fixar esse link Aqui para vocês Fixar mensagem Vou excitar Vou excitar isso mesmo Perfeito Aí já tem como se tornar VIP Quem estava na dúvida Já está O link está fixado Embaixo do seu comentário Vilma Você que falou que não encontrou o link O link está para você E quem não é VIP ainda Eu quero saber qual é a desculpa Por que é melhor não ser VIP Quando você pode estar colado Com o teu professor Porque é melhor ficar separado dele Me explique E aqui a gente também tem Um padrão de 4 por 4 Padrão de 4 por 4 Isso aqui eu já falei uns 300 vezes Então vamos para frente E se a gente for falar De compasso alternado Composto Vamos ver o negócio Você aprendeu Com o compasso alternado Composto Vou até colocar aqui Para ficar melhor Você aprendeu Com o compasso alternado Composto Depois que você Dominou o simples Porque era mais fácil Aprender pelo simples Que o composto Ficava mais fácil Não é verdade? E aí quando você Vem para o alternado Tu falou Agora pegou pesado Porque eu dependo Do composto Para aprender O composto alternado E os padrões Do composto alternado São os mesmos 15 por 8 Que é o correlato Do 5 por 4 Que a gente estudou aqui Vamos dar uma visão geral De tudo isso? Isso aqui é só Para mostrar Para você Que quando você Vê as coisas Do jeito errado Você acaba Buscando aquilo Que você não queria E não consegue E não consegue Encontrar aquilo Que você quer Isso aqui é só Só estou te contando Só estou te contando Isso Para você ver Como A coisa é Cara Como a coisa é Dá mole Na música é isso Viu Viu errado Viu errado Dá ruim Não Mas tem aqui As que alteras Quase que eu esqueço Das que alteras Quero fazer pixie Maria Para fazer pixie Você se inscreveu No desafio Você recebeu Um whatsapp Manda mensagem Nesse whatsapp Que você vai ter Opção de pixie lá Beleza? Não tem como Colocar tudo junto Então você pede Opção de pixie Pelo whatsapp Que você recebeu E aí você vai Se tornar VIP também Vamos nessa Vamos falar Das que alteras Cara Eu já Já desenhei aqui Não tem nem como Não entender Porque desenhado Desse jeito Ninguém nunca fez Para você não Mas ó Pedro prazeres Meu irmão É pedra 90 Eu gosto De pegar E mastigar Remastigar Por que? Por que que o Pedro Gosta de mastigar Remastigar? Porque ele é o cara? Porque ele tira onda? Porque ele é o bam bam bam? Eu vou falar a verdade É porque Eu tenho raiva Eu tenho raiva De quem aprende certo Quando o outro Ensina errado Porque tudo Que eu tive que aprender Nessa vida Eu tive que procurar Alguém para me ensinar O passo a passo O beabá Eu não aguento mais Esse negócio Aí todo mundo Que precisa de um beabá Também eu faço Questão de mastigar Para poder ficar Tão bom Quanto quem aprende Certo Do jeito errado Então a você Que é ali Coladinho comigo Pode ter certeza Que agora Tu tem chance Igual eu tive Conta comigo Tem esse negócio não Vamos analisar Padrão do compasso Simples 2 por 4 Que altera No compasso Composto Lembrando que aqui Eu estou falando Da notação tradicional Não estou falando Da notação moderna Notação moderna Isso aqui Se escreveria Com semínima Isso aqui Se escreveria Semínima Com duas colcheias Notação moderna Que é Porcaria Estou falando De notação tradicional Do que realmente funciona E as pessoas Conseguem ler É disso que eu estou falando Porque vai ter alguém Que vai olhar O livro De não sei quem E vai falar Ah no livro De não sei quem Está assim Não sei o que É besterol Porque a pessoa Não tinha que escrever Porque bom mesmo Para ler É isso aqui Padrão de 2 por 4 Olha isso aqui Que altera No compasso 6 por 8 Você sabe ler isso No 2 por 4 Por que você não vai saber Ler aqui Está dentro de um tempo Está dentro do tempo Filhão Como você não vai saber Ler um negócio Dentro do tempo Porque você já sabia Ler dentro do tempo No 2 por 4 Aqui O que é isso Padrão do compasso simples Que altera no 6 por 8 Padrão do compasso simples Que altera no 6 por 8 Está aí Ó Que altera no 2 por 4 Padrão no compasso composto Que altera no composto Padrão no composto Que altera no simples Que altera no simples Padrão no composto Padrão no composto Que altera no simples Vamos ver se é parecido Vamos ver se parece Aqui em cima É 2 por 4 Vou até colocar aqui 2 por 4 Para garantir Que você não vai se perder Ó Parece Parece ou é igual Parece ou não Parece ou não parece Vilma Você vai ter que fazer contato Com o Whatsapp Que te mandaram mensagem Lembra que tem uma Tem alguma mensagem lá No particular seu Assim com o nome Pedro Prazeres Com meu rostinho Aí você vai Clica lá e manda mensagem Tá beleza? Aí você vai conseguir Mas vai ter que abrir O Whatsapp E procurar lá E para falar comigo Show de bola Professor Deixa eu ver aqui Que alteras eu não conheço Que são que alteras? Que altera O conceito de que altera É literalmente Que altera Tá? Que altera Que altera Separa o que E coloca altera Que altera Digamos assim Vamos 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 dar um conceito Aqui legal Que eu acho que vai Ajudar muito Eu vou fazer uma aula Eu quero fazer uma aula Só sobre que alteras Mostrando todo tipo de que altera E mostrando como se resolve Cada tipo de que altera O que que tá por trás Da solução de cada tipo de que altera Aqui é só um overview rápido Sobre isso Pra você entender Vamos lá Pensa aqui o compasso simples Por mais que eles sejam super parecidos É como se fossem Dois dialetos diferentes É Tem uma civilização Essa civilização Se separou um pouquinho Um foi morar no No mato Outro foi morar É Um foi morar No alto né No alto Lá no meio do mato Outro foi morar Lá na beirada do rio E aí ficaram anos separados E começaram a falar um pouco Diferentes um do outro E aí depois de um certo tempo Essas comunidades Começaram a se encontrar Só que uma já tava com a língua Bem diferente E a outra já tava com a língua Diferente também Assim Né Um falando de um jeito Outro falando de outro Só que Ao mesmo tempo Eles também conseguiam se entender De alguma forma Só que as palavras Eram mais características de um E as palavras Eram mais características de outro E aí A galera começou a usar As palavras do outro grupo Sabe quando você pega Em inglês Você vai escrever em português Aí tem uma palavra Que você tem que colocar em inglês Se você tá fazendo a monografia Você coloca essa palavra Entre aspas Entre aspas não É itálico né Eu não sei se é entre aspas Ou é itálico É um dos dois Porque você quer dizer Porque você quer dizer Que aquela palavra Apesar de ser uma palavra Não é a palavra Daquele idioma É uma palavra De outro idioma E aqui Outra é isso É um padrão Que é de algum compasso Que tá dentro de outro padrão Que não tem aquele padrão Como característico Da sua linguagem Então a gente tem um padrão Do compasso 6 por 8 No compasso 2 por 4 Ele é lido como uma quiáltra E a gente coloca um símbolozinho Para evidenciar que é uma quiáltra Igual o itálico Que se coloca das palavras De outra língua Dentro do português Ou do português Dentro de outra língua Isso aqui na verdade É uma razão matemática Mas quando a gente pega Pelo tradicional É muito mais simples De você entender Porque você não precisa Fazer a matemática Você só bate o padrão E resolve de forma automática Sacou? Todo mundo entendeu O conceito de quiáltra? Eu vou parar um pouquinho Só para saber Se todo mundo entendeu O conceito de quiáltra Porque isso aqui Eu preciso que vocês saquem Porque agora A gente vai fazer a solução De todo o problema Da leitura rítmica Do zero Até você se tornar Super avançado Pronto Já posso tirar aqui do carro Vamos lá Estou aqui assistindo Deixa eu colocar aqui Um pouquinho Quero saber se todo mundo Entendeu Todo mundo chegou lá Está todo mundo comigo Quem não é VIP Ainda não me deu o argumento Para não se tornar VIP Exceto a Vilma A Vilma falou Que ela não conseguiu Pique-se na página Realmente não tem Tem que mandar mensagem No WhatsApp Vou perguntar para a equipe Aqui se a Vilma Já mandou mensagem No WhatsApp Vilma Falaram que você Mandou mensagem No WhatsApp Mas não nos responde Tem que responder Vilma Isso que você falou Esclareceu mais Que a outra exemplo É um padrão Do 6x8 Dentro do 2x4 É isso Só que ninguém te explica Isso porque as pessoas Parece que não sabem isso Vão te ensinar Tem um monte de professor De ritmo Mas ninguém explica isso Por quê? Por que que não explica O negócio que está gritando Está gritando Na cara de todo mundo Quase que eu interrompi Quase que eu interrompi a gravação Aqui sem querer Por que não explica Esse negócio que está gritando Ah Vilma Eu entendi Então Pix Não tem como fazer Igual o cartão Porque o cartão Eu consigo fazer Um esquema Na Hotmart Que paga só a taxa O Pix Não tem como pagar Só a taxa Infelizmente Então assim A opção melhor Que você tem Se você não quiser Pagar a taxa Inclusive Eu aconselho Você não pagar A taxa maior Do Pix Não Você Pega um cartão Emprestado Para virar VIP E já resolve Esse negócio Um exemplo De que altera Está aqui Tudo isso Aqui que eu fiz É que altera Um padrão Do 2x4 No 6x8 E é lido igual Isso aqui Isso aqui É lido igual Não muda nada Amanhã Eu não sei Se vai ter aula Não Porque eu tive Uns probleminhas E realmente Me enrolei Com algumas coisas Do evento Que eu quero entregar Para vocês E pode ser Que eu não consiga Fazer aula Fez aí Viu É a mesma coisa É a mesma coisa Não muda nada não Eu sei que é difícil Aceitar isso E falar assim Como assim Não muda nada Tinha que ser diferente Esse negócio Tem um 2 aqui embaixo Tem um 4 aqui Não pode ser a mesma coisa Mas é a mesma coisa Igual Se eu ler Esse 2x4 E ler esse 6x8 Vai ser a mesma coisa também Igual E a aula no Meet Professor Então tem isso também Para organizar Vamos fazer uma aula no Meet Ah Olha o Vitão aí Boa noite Xinguem em casa agora Vou ter que voltar A aula do início Quando terminar a live Se liga que no começo Da live Eu fiz muito trocadilho Falei Falei o que não era A frase que não era Para falar E depois eu consertava Falava errado Eu consertava Falava errado Eu consertava Vai lá Está boa para caramba Mas Hoje Hoje a cabeça Zoou um pouquinho Faz parte Nem todo dia A gente Manda 50% Tem dia Que a gente está 30% Tão simples Que eu compliquei Aí ó Tão simples Cara Tão simples E você Falou a palavra Jorge e Ricardo Ô Jorge Você é o cara Você é o cara O Jorge falou A palavra de todas Tão Simples Escreve no chat Você Escreve no chat Tão simples Tão simples Mas tem que entender O que eu estou falando Tão simples Tão simples Simples Tem simples 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 Tudo começa No tão simples Simples E não é simples Simples A toa Corta isso Corta isso Quem vai editar Esse negócio Simples Não é simples Simples A toa Porque o simples Está em tudo E se você Sabe o simples Você tem que Saber tudo Sara Oliveira Violim Não entendeu Por que que é igual É porque Não tem como Ler de outro jeito Diferente Deixa eu ver Se eu consigo Pô Fala mais um pouquinho Aí Porque Não entendeu Porque de repente Pode ser que você Não entenda Ó Isso aqui É um compasso 2x4 2x4 é assim 1, 2, 1, 2 1, 2 É isso 2x4 1, 2, 1, 2 Isso aqui é um padrão Do 2x4 Isso aqui é um padrão Do 2x4 Se eu for fazer a leitura Eu sou obrigado do lado ali assim ó tá 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 beleza agora eu tô numa música não é a mesma música porque senão eles realmente teriam velocidade diferente mas seria a mesma coisa e velocidade diferente eu tô outra música música nova e deixa eu colocar aqui a música nova música B música a música B buscar é isso aí mas quanto me quantos meses você estuda comigo Vilma fala aí quantos meses você estuda comigo como minha aluna me diz quantos meses você estuda como minha aluna zero é claro por isso que você não entendeu ainda filha ah meu Deus do céu tá de bobeira olha aqui ó música a música B seis por oito seis por oito é assim ó um dois um dois e isso aqui eu só posso ler desse jeito tá 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 tacar agora peguei o dois por quatro agora vou tocar o dois por quatro um dois um dois tá 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 tacar agora eu vou tocar o seis por oito com o mesmo beat não é o mesmo tempo é o mesmo beat um dois um foi tá 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 tacar e agora vou tocar o dois por quatro não tem como tocar diferente não tem como ler diferente porque na relação com o tempo é só essa que tem é impossível ser de outro jeito que é isso aí e aí e aí e aí a fórmula de compasso resultar dois por quatro aqui deveria ser escrito com dois por quatro não aqui é só o objetivo didático de mostrar para você e aí e aí e vamos nessa então então basicamente é isso é simples ele ele ajuda você entendeu o composto ajuda entender sem colcheiro composto ajuda você fazer o cinco por quatro ajuda você fazer o sete por quatro por tabela ajuda você fazer o composto alternado e outra coisa quando você sabe o composto simples você domina todas as outras que outras que existem porque ou aqui outra é o seis por oito no simples ou é o simples no no por oito no composto sendo que também pode ter o alternado como que altera que é o cinco que é o sete mas aí você aprende o compasso em que sete você aplica ele dentro do compasso simples do compasso composto você também fez o que alta que alta é uma palavra de outro idioma dentro daquele outro está alterado mas é a mesma coisa é a mesma coisa é isso aí e não tem diferença não tem como ter diferença é impossível ter diferença e só tem como ser assim do jeito que tá aí e não só teria diferença de tempo de velocidade só teria diferença de velocidade se fosse a mesma música e se fosse a mesma música o que significa esses números embaixo aqui é a representação da razão daqui que altera eu tô sentindo que vocês querem uma aula sobre que alta em volta aí quem quer uma aula sobre que altera o Pedro os tempos não são iguais são idênticos quer ver vou botar aqui o metrônomo eu vou botar o metrônomo e eu vou te fazer algumas perguntas botei aqui o metrônomo tá aqui o metrônomo eu posso tocar nesse tempo no compasso 6x8 posso eu escolho a batida que eu quiser no metrônomo o problema é meu problema é seu você escolhe o que você quiser é você que vai escolher o bpm aqui no simples posso eu escolher o bpm que eu quiser se eu colocar assim ó e eu quero aqui esse bpm posso posso colocar nesse bpm posso eu boto o bpm que eu quero quem manda no bpm sou eu e aí o bpm decidir sem eu quero tocar aqui ó o bit bit não bpm bit estamos aqui não bpm mesmo vai ser o conceito é bpm mesmo quero enrolar os conceitos tempo um tempo dois um pizinho desse são essas duas colcheias um pizinho desse são essas essas três esses três ataques aqui que formam conjunto de quatro ataques né pegam a estrutura de quatro ataques ocupam espaço na estrutura de quatro ataques então ó nesse tempo eu tenho que tocar isso no outro tempo tem tocar isso tatataca tatatacar tatataca tatatacar tatatatacara simples assim beleza e no composto Pedro vamos aqui aqui tá o primeiro tempo vou e aqui tá o primeiro tempo aqui tá o segundo tempo e tá escrito aqui aqui a razão daqui altera dizendo isso é uma que altera você tem que ler como se fosse um padrão do simples dentro do compasso composto Oi e aí como vai ficar tá 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 é isso e o compasso ele se molda de acordo com bit sim pô claro e o bit quem manda é a gente você que manda de gato quer tocar sem bpm toca quer tocar 200 toca quer tocar 300 toca quer tocar 500 bpm é só encontrar o metrônomo que bata isso e agora não vai ter a mesma velocidade se a gente botar um compasso depois do outro vocês querem ver um compasso depois do outro e querem ver um compasso depois do outro parte de que outra quebrou quebrou a mente de muita gente aqui em todo mundo olhou e falou assim não pode ser não faz sentido ser tão fácil desse jeito era para ser difícil eu sempre quebrei a cabeça com isso agora eu vi que realmente cara o negócio é tudo igual numa futura aula legal tava esperando só alguém falar assim para eu poder usar com a cara do povo na futura aula vou fazer uma aula só sobre que altas aí a gente pega isso aí a fundo e eu coloco que altas e coloco também mudança de compasso pode ter uma aula sobre mudança de compasso nunca fiz uma aula sobre mudança de compasso é que eu não gosto de fazer muitos assuntos muito complexos porque tem muita gente que não não se identifica entendeu pessoal gosta muito de ser mínima agora quando vai para complexo pessoal chora fala que não aprendeu não entendeu é porque tem que passar pelas semínimas você não passar não vai dar certo e agora a gente vai falar aqui do da ordem que você uma ordem ideal para a gente estudar eu fiz uma apanhada aqui da ordem geral deixa eu só dar uma olhada aqui para garantir que não vai falar não faltou nada o cara não tem muito mistério é isso aqui eu olhei eu escrevi o que eu escrevi tá certo então tá valendo aqui ó Edgar esse professor é um figura né Edgar ali ó então é o seguinte você vai estudar agora e em 2024 você vai ficar fluente daqui mais ou menos uns 30 dias que é o prazo prazo ideal para gente ficar fluente nas partituras quem tá na pilha de estudar quem tá só curtindo mesmo não não curtindo curtindo no sentido ruim curtindo no sentido de pô eu não tenho mais obrigação na vida não Pedrão eu quero aprender esse negócio mas eu quero aprender pô eu quero aprender então eu quero o jeito certo para poder aprender mas eu quero aprender no meu tempo tá de boa você vai ficar chateado comigo de jeito nenhum eu quero que você aprenda se você quer demorar dois meses tá show de boa dois meses tá bom para caramba para aprender um negócio desse três meses também tá bom para caramba não tem não tem caô com isso sabe sabe o problema é você querer aprender você poder gastar seus três meses e ver que não entendeu nada aí diga a maninha cara que legal show de bola marcão vamos fazer tô sentindo que a galera quer e a ordem que você vai aprender tudo de ritmo e que vai dar certo a ordem que você vai aprender tudo de ritmo de ritmo e que vai dar certo pelo que a gente viu aqui você mesmo já conseguiria me dizer Ah valeu carlão pô que legal que legal primeira coisa que você tem que aprender semínimas tudo de semínimas absolutamente tudo de semínimas nada vai ficar de fora você vai aprender tudo de semínimas depois você vai aprender tudo de colcheias compasso simples depois você vai aprender tudo de semi colcheias compasso simples vou direto para fusas caras a não ser que você seja é toque caixa em banda marcial seja tipo baterista aí você pode dar uma voltinha nas fuzas mas fora isso cara nem precisa só com que você vai aprender da transposição de memórias você já vai resolver tudo que vai aparecer de fuzas para você na sua frente e vamos lá depois você vai passar para o compasso composto fez o simples aí você vai fazer o composto e no composto que que vai acontecer no composto você vai ver tudo que você já viu no simples com mais alguma coisinha isso quer dizer você não tem que pegar o todo para resolver você resolve mais um negocinho mais um negocinho porque o radical do composto tá no simples dominou o compasso composto semínimas colcheias sem colcheias aí você pode ir para os compassos alternados se você quiser mas em geral a maioria das pessoas encontram poucas que altas de 5 e 7 e poucas pessoas usam compasso alternado de verdade no seu dia a dia então é digamos assim que a maioria das outras pessoas vai querer passar direto para as que alteras mas o ideal é que você tenha feito composto e o simples antes porque porque você vai ler composto e simples quando fizer aqui altera e faz sentido e você vai ler composto e simples é isso se você vai ler composto e simples você não precisa se se preocupar com aqui altera porque aqui altera é o composto no simples e o simples no composto e agora faz sentido o que eu falei no início da aula que essa aula ia ser uma aula sobre o que você não tá procurando e é o que você tem que procurar é o que você não tava vendo nesse universo da leitura rítmica e agora depois de eu passar por tudo isso várias e várias vezes eu consegui observar essas coisas que essas coisas não observei do dia para noite não foi eu bati o olho no livro um observei não foi depois de um ano estudando que observei isso aqui foram anos e anos de estudo para poder perceber isso bom então se por acaso algum momento aqui você deu uma boiadinha de leve relaxa eu demorei anos para chegar nessas conclusões agora quem já tá um tempo aí gastando na matemática na cabeça tentando forçando a barra com certeza entendeu praticamente tudo que eu falei aqui e provavelmente não tava aplicando nada disso se tivesse vendo não tava aplicando tava vendo mas tava procurando lá do outro lado aí não faz sentido o amor da tua vida tá na tua frente você tá indo lá por ver as primas não faz sentido não dá certo não o amor da tua vida velho e o casa com a mulher e o amor da tua vida tá ali você tá pô tá parando admirando o cara lá da novela só pensa nele o r safadão ficar já tá casado já fica ali ó o cara ali do teu lado te respeitando cuidando de você e a quatro dias eu não sabia nada de leitura de pastores mas entender mas entendi o conceito de que outras Caraca Jorge show de bola muito legal né é eu e carinho o interessante é que por mais que demorou muito tempo para eu ver essas coisas não pode ser uma coisa difícil de entender né tem que ser uma coisa que qualquer pessoa entenda só que de só que demanda você ter visto tudo só que o desafio é esse como é que eu vou explicar isso para uma pessoa que não viu tudo esse é o grande desafio da minha vida como que eu explico coisas de quem viu tudo para quem ainda não não viu nada ainda e isso já dá perspectiva de tudo que a pessoa tem que fazer esse é o grande desafio é uma parada desafiadora mesmo faço questão de assistir todas as aulas são muito clarecedoras ou valeu meu camarada é isso aí então vamos fazer aqui na nossa revisão rápida para a gente poder pescar tudo o que aconteceu aqui durante essa aula a aula ia durar meia hora durou uma hora e meia é desse jeito vocês também puxa o assunto eu fico falando com vocês eu vou parar de ativar de aceitar isso vou ficar mais puxando assunto não monte de gente conversadora bom então bora Rosilene embora ficar frente logo nesse negócio eu gosto quando a pessoa fica fluente em 21 dias 30 dias eu acho que é demorado demais 21 eu gosto 7 eu fico preocupado que eu fico achando que o que eu faço é fácil demais aí eu falo não é melhor o pessoal demorar um pouquinho mais né senão o pessoal vai desvalorizar aí 21 dias eu falo ó esse aí teve trabalho valeu a pena tudo que eu tudo que eu fiz por aí agora 30 dias já tá bom 21 tá perfeito se você ficar frente 21 dias você vai fazer um depoimento para mim vai falar assim Pedro eu fiquei fluente em 21 dias com as coisas que você me ensinou lá no desafio show de bola estamos dentro então ó que são os padrões rítmicos juntos de figuras de conjuntos de figuras rítmicas que foram desenvolvidos através do tempo por seres humanos iguais vocês que propuseram formas de escrever o ritmo e as pessoas gostaram e todo mundo começou a usar a gente tem a estrutura é por trás dos padrões simples que é uma estrutura de quatro ataques e a gente tem o tamanho dos padrões que podem ser quatro dois três um tempo e nunca meio tempo sempre um tempo inteiro outro dois tempos inteiro quatro tempos inteiro três tempos inteiros professor acho que vou demorar 30 meses para aprender que é isso Vilma ó Vilma entra você tem que virar vip em ó para de bobeira vira vip e se você pegar o método certinho fizer o que tem que fazer você vai conseguir eu vou te eu vou te explicar porque que você vai conseguir exatamente no desafio desafio você vai ter cada detalhe do processo e você vai ver que não tem como não aprender esse negócio aí chega aqui ó tamanho falamos do tamanho vimos que o seis por o composto e o simples são totalmente iguais são gêmeos univitelinos quando a gente fala de semínimas quando a gente chega nas semicolcheias a gente tem também a mesma coisa acontecendo gêmeos se a mesa não se a mesa é é outra coisa gêmeos bivitelinos depois a gente viu que o compor que o alternado é uma mistura de dois compassos simples você sabe o compasso simples sabe o composto alternado aí temos o compasso quaternário e ternário que representa o sete por quatro os padrões desses aqui a gente usa no sete por quatro e a mesma coisa acontece nove por oito com quinze por oito doze por oito com vinte e um por oito né doze por oito mais nove por oito nove por oito mais seis por oito e depois a gente viu que acho que altas são nada mais nada menos do que um padrão de um compasso no outro acabou resolvido todo o mistério da humanidade em relação à leitura rítmica e que se você for aprender mesmo a ficar fluente nas partituras você precisa da leitura rítmica à primeira vista que é uma das coisas que eu melhor ensino nesse em todo esse universo de partitura que eu trabalho e você vai começar pelas pelo compasso simples semínimas depois colcheias depois sem colcheias aí composto semínimas colcheias sem colcheias e depois você pula para as que outras se precisar você trabalha o cinco por quatro e sete por quatro se não precisar não precisou o show valeu a pena valeu a pena ter chegado aí e até agora só a Vilma que me deu uma desculpa aqui mais ou menos para não virar VIP quem é que tem uma desculpa para não ser VIP me provar por a mais B que ser VIP não vale a pena para eu acabar com a área VIP no próximo evento se você provar para mim que ser VIP não vale a pena eu vou acabar com a área VIP e nunca mais vai ter a VIP no meu evento mas se você provar para mim que isso me dá maior trabalho ou se você me der um argumento bom eu vou falar por realmente não vale a pena esse negócio o show trazer aqui ó infelizmente hoje eu tive um problema técnico aí com a televisão não sei o que aconteceu televisão não quis funcionar ficou me enrolando deixa eu até colocar aqui para ver se vai funcionar agora já terminou estamos tranquilo agora é só o pessoal batendo papo deixa eu ver se eu vou pular para lá nem pula para lá já tá aqui mesmo agora eu tô me olhando aqui ó me admirando sacar e aí fez sentido para todo mundo não fez lembrando o desafio começa no dia 25 teremos aulas gravadas para a galera que já sabe lei que é alcançar a fluência e teremos aulas ao vivo para as pessoas que não sabem nada de partitura não sabem nem o que é um dó ré mi vou ensinar as notas as notas da pauta na clave de sol na clave de fá vão ensinar os ritmos que você tem que começar lendo e ainda vou te dar algumas partituras para você ler ler literalmente você vai fazer o processo da leitura da partitura da leitura fluente das partituras em cinco dias você vai estar aí lendo sei lá umas dez músicas provavelmente mais dez músicas uma coisa assim show de bola legal né e a última aula do desafio é para todo mundo onde eu vou dar o plano prático para você ficar fluente nas partituras inclusive eu estou fazendo é umas revisões nesse plano prático aí para ficar mais fácil ainda de vocês entenderem e para vocês conseguirem levar isso com certeza para o dia a dia de vocês e mandarem ver na fluência das partituras bom espero que vocês tenham gostado beijo no coração de todo mundo com toda certeza é sempre bom aprender quem sabe ah obrigado meu irmão tu não é louco amanhã eu estou no vídeo professor é é isso aí Vilma Vilma V de Vip V de Vilma a mulher é esse sábado domingo é fogo então segundo começa a vir eu tô querendo fazer alguma coisa no sábado domingo mas se eu for fazer mesmo eu falo com vocês é porque eu tô a trazer algumas questões aqui não por culpa minha culpa é culpa de ninguém coisas que acontecem mesmo da vida mas eu tô querendo fazer uma aula e extra ainda mais de repente essa eu vou passar a aula de que alteras né a galera aí falou da aula de que ela vai pensar se pô uma aula de que outras ia valer a pena hein mas se eu não fizer agora eu faço depois na semana seguinte do desafio aí eu já faço a aula de que outras para vocês tá bom então beijo no coração de todo mundo